Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua Eu sou Caio Nobre e meus amigos faz um bom tempo já, cara, que não ouvimos falar absolutamente nada sobre o filme do Mortal Kombat O reboot que tá vindo aí e está planejado pra ser lançado no dia 15 de janeiro Porém, cara, recentemente aí, o Leo Stan, o Greg Russo também deram uma entrevista, conversaram com o site comicbook.com E falaram um pouquinho, né, eles deram uma palia pra gente só, não deram tantos detalhes assim Poder não entregar tudo também de mão beijada pra galera De como serão os fatalities dentro do filme, cara Que é uma coisa que nós, fãs de Mortal Kombat, estamos bem curiosos pra poder ver O próprio Leo Stan ali, né, o ator que tá participando do filme e fazendo um personagem que a gente ainda não sabe Ele falou um pouco sobre a sua sensação sobre esses fatalities aí E o Greg Russo deu um pouco mais de detalhes aí com relação ao que eles vão ser E eu vou falar sobre tudo isso com vocês aqui Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo Aqui no canal e ativar o sininho pra não poder notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara Então já ativa o poder ficar esperto e vem com a gente E por favor, não se esqueçam desse likezinho aí Porque é muito importante, cara Impulsiona o nosso vídeo no YouTube Ativem o sininho aqui com todas as notificações Pra não perder nenhum vídeo do canal Se inscreva no canal pra gente poder alcançar os 50 mil inscritos aí E meus amigos, agora o Meia Lua está com o site totalmente repaginado O link tá aqui embaixo no comentário fixado Junto com a plataforma roxa de lives Onde a gente faz as lives aí, periodicamente, durante a semana Então vamos lá, meus amigos O que que tá acontecendo aqui? Uma parte primordial que eles comentaram que estará nesse filme aí Inclusive ele vai ser pra maiores de 18 anos Por conta da sanguinolência que vai rolar É muita groselha voando na tela do cinema Mas é uma maravilha esse negócio São os nossos gloriosos fatalities aí, né, cara? E uma entrevista recente aí pro site comicbook.com Como eu mencionei lá no início do vídeo O Leo Sten, cara, ele falou de uma forma, assim, muito sucinta Mas sem entregar detalhes da forma como as coisas foram feitas ali Até porque eles não lançaram nenhum tipo de trailer ainda Com relação ao negócio, né? Então a gente não tem ideia de nada como é que tá Nem a caracterização de personagens e tudo A única coisa que ele disse pra galera do comicbook.com a respeito disso foi Tiveram alguns dias no set que eu fiquei doente Fiquei enjoado Eu não tô brincando Os caras não se seguraram Foi exatamente essa declaração que o Leo Sten deu pra galera do comicbook.com, cara Então, assim, a gente pode esperar uma coisa muito grotesca Bem pesada ali Dentro do que a gente conhece da franquia Mortal Kombat e tudo mais E uma coisa interessante, cara Que a galera do comicbook coloca nessa matéria aqui Inclusive, eu vou deixar o link na descrição aqui Pra que vocês possam ver a entrevista na íntegra, tá? Eles falaram, cara, nesse texto aqui Que eu achei bem interessante Que eles utilizaram, sim, de CGI Pra algumas coisas que eles fizeram Mas eles estão utilizando muito no filme Efeitos práticos, cara Olha só que interessante O que me deixa ainda mais curioso Poder saber como é que vão ser feitas aí As cenas de luta Os fatalities mesmo E tudo mais ali Que precisa de poderes e tal Algumas coisas não tem como Tem que ser feitas em CGI mesmo Mas eu acho bem interessante também Eles estarem optando por efeitos práticos, né? Porque a gente já viu em muitas obras aí Não apenas de violência, né? Que o CGI Quando ele é aplicado de uma forma meio exagerada É bem notável O quão irreal é aquilo, entendeu? Obviamente a gente sabe Porque no Mortal Kombat Os fatalities que vão acontecer ali Também não existem, né? Mas, assim Tem certos filmes Que eles capricham de uma tal maneira Que a gente fala Caramba, mano Isso realmente está acontecendo na tela Agora, se o CGI for meio porquinho O negócio meio que tira a gente Da imersão do filme A gente olha pra tela e fala assim Oh, meu Deus do céu Não, esse aí é um CGIzão Bravo que a galera usou Tá doido Olha o negócio mal feito Sempre tem essas sensações assim Dependendo do filme que a gente está assistindo Quando os caras não aplicam tão bem o CGI assim E fazem o negócio de forma muito exagerada, entendeu? Então, os efeitos práticos Eu acho que devem ajudar bastante nisso também Pra gente ficar ali dentro do filme, entendeu? E sentir aquele negócio grotesco mesmo Sofrer com quem quer que seja Que vai morrer nesse filme E uma coisa interessante agora Com relação ao Greg Russo Que ele comentou sobre o filme também Sobre os fatalities É que todos os fatalities do filme Serão fatalities do jogo Eles não vão fazer nada de novo Coisas assim que a gente não tenha visto Na franquia Mortal Kombat Desde 1 até o Mortal Kombat 11 E uma outra coisa que o Greg Russo Fez questão de pontuar É que os fatalities Eles não irão acontecer no filme Por acontecer, entendeu? Tipo assim Pra ser uma coisa gratuita Pra agradar fã Ó, vocês querem fatality? Olha só essa cena que foda aqui Ó, o fatality acontecendo E pá, entendeu? Não Ele falou que todos os fatalities ali Dentro do filme Eles vão ter um motivo Para acontecer dentro da história, entendeu? Tipo, ah Os caras nem vão estar lutando ali Devem ser inimigos mortais Sei lá, tipo um Scorpion Sub-Zero Dando exemplo aí Aí um vai acabar dando um fatality No outro ali E vai fazer sentido Dentro da história que eles estão contando Não vai ser simplesmente Uma coisa jogada pra gente Assim, na tela Só pra poder agradar a fã, entendeu? Isso eu também acho bem interessante Eu acho legal Eles estarem tendo esse cuidado Entendeu? Com o filme Pra realmente não ficar um negócio gratuito A gente olhar e falar Poxa, não precisava disso aqui E ele até complementa falando aqui Que a forma como eles fizeram isso Entendeu? Pra poder mostrar os fatalities e tudo mais Com a coisa toda fazendo sentido Dentro da história É pra que aquele momento Quando ele acontecer Ele seja muito fodão Aos nossos olhos, entendeu? Então, cara Eu tô muito curioso Pra poder saber Quais os fatalities Que eles usaram Porque eles disseram Que os fatalities São do Mortal Kombat Mas eles não especificaram de qual Por ser um reboot E sei lá A gente não tem ideia Da história ainda Porque eles não liberaram A sinopse Nem nada disso Nem trailer até agora, né? Mas se eles forem seguir eventos Por exemplo De Mortal Kombat 1 Mortal Kombat 2 Então é bem provável Que eles peguem fatalities Daquela época Poder trazer pro jogo Eu acho, tá? Eu não vou dar certeza Eu acho Que eles não irão pegar Coisas ali Do Mortal Kombat 11 Mortal Kombat X E tudo mais Pra poder trazer pra gente Pode ser que eles até Peguem alguma coisa ou outra Desses jogos mais novos aí Pra poder trazer pra nós Uma referência a eles Entendeu? O que seria bastante interessante Mas que será muito nostálgico Se eles pegarem Somente os fatalities Dos jogos mais clássicos aí Poxa Vai ser muito louco Daí ele complementa No final da entrevista Falando um pouco Sobre essa violência extrema Que eles estão aplicando Ali no filme Sabe? Que eles estão fazendo De uma forma Que eles não estão querendo Meio que ultrapassar Uma linha A gente sabe que Os fatalities de Mortal Kombat São extremamente exagerados Só que eles poderiam Fazer pior Entendeu? O próprio Ed Boon Já deu entrevistas Falando aí Que no brainstorm De fatalities Tem certas sugestões Que a galera dá Que eles descartam Tipo assim Cara, não vamos fazer isso não Vai ficar pesado pra caramba E tal Eu acho que Nesse trecho da entrevista Ele quis dizer isso Entendeu? Pro negócio Não ficar Gratuito demais Entendeu? Muitíssimo pesado Além do que deveria ser E ficar um conteúdo Assim, digamos Confiável para nós Como público E fãs do game Entendeu? Então assim, cara Com tudo que eles estão falando A respeito desse filme Do Mortal Kombat Eu fico deveras empolgado Poder saber um pouco mais Pra poder ver um bendito De um trailer Cara A gente precisa de um trailer Pelo amor de Deus Gente Lança um trailer De um Mortal Kombat Pra gente poder ficar com hype Lá em cima Porque, olha Eu tô muito empolgado Cara Poder saber um pouco mais ali Até o momento O filme continua marcado Pro dia 15 de janeiro Eles não postergaram Isso daí Por conta do coronavírus Vamos ver um pouco Mais pra frente O que vai acontecer Entendeu? Inclusive Uma outra matéria Do Comic Book Que eu vi O próprio O Daniel Stan Falou que ele tá muito empolgado Com a edição do filme Porque ela tá sendo feita Pela mesma equipe Que editou o filme Do Homem de Ferro No caso aqui Que ele citou Acredito que seja o primeiro E também Outros filmes da Marvel Então, cara A gente pode esperar Uma equipe de peso Fazendo a edição do filme Que também é um processo Muito importante Entendeu? Pros caras terem assim Digamos Coerência De cortar tal cena Ou deixar tal cena Fazer uma ligação Das coisas ali Pra que o negócio Não fique meio jogado Não tenha furos Na história também Por conta desse corte Mas esse projeto Desse filme Promete demais Viu, meus amigos? E agora eu passo a palavra Para você Querido espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que que vocês acharam Disso tudo que eu falei aqui Cara Se vocês curtiram Essas declarações Tanto do Leo Stan Quanto do Greg Russo Que é o escritor O roteirista do filme O quanto vocês estão empolgados Pra poder ver um trailer Ver o Rio Rio Sanada Caracterizado de um Scorpion O Joe Taslin De Sub-Zero Entre outros personagens ali Que a gente tá esperando Muito poder ver Eu vou adorar A opinião de todo mundo E não se esqueçam Novamente deixar o seu like Embaixo Por favor, meus amigos Ajuda a gente demais Se inscrevam no canal Pra gente poder chegar Nos 50 mil inscritos E ativem o sininho Com todas as notificações Pra eu não perder Nenhum conteúdo Aqui do nosso canal E acessem nosso site também É claro Meialua.net Que tá aqui embaixo No comentário fixado E dos sigam também Na plataforma Host de lives Que também está No comentário fixado Eu vou ficando por aqui Um beijo Gostou? Seu dois molhado Poupinho esquerdo e direito Dedicador de vocês Até mais E fomos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho